Cara, esse jogo é tranquilo, cara, é que aquele dia lá eu tava nervoso, mano Mas hoje eu nem tô nervoso, mano, ó 7 8 Mas hoje eu nem tô nervoso, mano, ó Vou fazer uma intro pro YouTube, rapaziada, calma aí, calma aí O Gui, meu querido editor aí Vai tomar no seu ful, cara Tá cobrando caro pra caralho Olá, YouTube! Você que está aí, vagabundo, procurando o entretenimento da internet Né? Você que é um fudido Hoje eu vou te ensinar Como ganhar 100 reais Da maneira mais fácil do planeta Terra Me oferecer os 100 reais Pra mim entrar nesse jogo do martelo Um jogo extremamente... SAI! Você como ganhar os 100 reais Mais fácil da sua vida Um cara me ofereceu Pra comer a mãe do cão 100 reais Depois que você apostar 100 reais Você joga! Tomada, é de frio? Puta que pariu! Um... Dois... Três... 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 Cuatro... Cinco... Cinco... Seis... Sete... Oito... Segura, cadeirante O... Não! O... 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 Mas você é muito ruim Gruda na lâmpada, gruda na lâmpada A lâmpada Segura, cadeirante Caralho, cara Ai, meu Deus Não, 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 solta, solta, solta aí Solta, solta, solta Solta, solta Calma, calma, calma Subiu, subiu, subiu Um Dois 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 Não Mas hoje eu nem tô nervoso, mano, ó Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Vapo Segura, 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 gira, 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 g Você que escolhe aí, Will, você que escolhe. Calma. 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 Vai! 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 Oh, 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 oh Ê, 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 Ê! Ê, 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 Ê! Que before é essa cara? Aqui só isso que você passa, não tem mais como cair. Não tem mais como cair. Pra passar esse jogo, acho que eu não vou jogar nunca mais não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, cara O jogo é uma merda Vira homem, porra Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau